Gente, essa questão do tapa que vocês estavam falando, eu dei um tapão na cara do Falabella pra valer, cara, pra valer. Mentira, você acertou? Não, eu acertei porque ele pediu. Ele pediu? Ele falou assim, eu tinha tido uma cena, né? Andressa! Aí eu falei assim, então vamos treinar, vamos fazer aqui pra fazer a técnica. Não, você vai bater. Eu falei assim, eu não vou bater, Miguel. Ainda mais eu sou professora, eu ensino técnica. Vou eu dar um tapa em você? Eu vou estar em contra de tudo que eu faço. Se inscreva no canal e ative as notificações. E aí